Semana de homenagens na Câmara de Vereadores aqui de Itapema e a aprovação de dois projetos importantes. Um deles trata sobre a lei da transparência e o outro muda o nome da Praça da Paz aqui na cidade. Este é o Jornal da Câmara, que já está começando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. E essa última semana de trabalhos aqui na casa, no ano de 2023, teve uma série de homenagens. Uma delas do vereador Léo Cordeiro aos cabos Galvani e Berbel, que se envolveram numa ocorrência em que salvaram uma pessoa que estava tentando o suicídio. O vereador Léo Cordeiro homenageou com a moção de aplausos e reconhecimento o cabo Galvani e a cabo Berbel do 31º Batalhão da Polícia Militar pela atuação dos dois na tentativa de suicídio ocorrido na Orla da Meia Praia em novembro de 2023. Ao chegar na ocorrência, os dois perceberam que o cidadão estava muito alterado, indo cada vez mais para o fundo do mar. E agir rápido foi a única opção para eles naquele momento. Nós fomos abordados por uma mulher no calcadão. Ela estava de posse de um celular e ela falou que um masculino entregou o celular para ela e que ele falou que ele sonhou que ia encontrar com Deus e que ele tinha que entrar na água. Então o intuito seria cometer suicídio. Então rapidamente deslocamos até onde ela apontou que ele estaria. E meu parceiro acenou para ele voltar e ele fez sinal negativo que ele não retornaria e foi indo mais para o fundo. Então nesse momento nós tomamos a decisão. Acionamos o corpo de bombeiros para prestar esse auxílio, que seria a competência deles, esse atendimento dessa ocorrência. Mas tomamos a decisão que como ele estava indo muito mais para o fundo e as ondas estavam muito fortes, de entrar na água para retirá-lo. A homenagem foi prestada pelo vereador Léo Cordeiro e teve o apoio de todos os vereadores da casa. O Cabo Galvânia e a Cabo Barbel demonstraram em uma ocorrência incomum como as forças de segurança atuam na manutenção da vida. Nossa gratidão a esses policiais por agirem com empatia, amor e por ajudar a transformar uma situação trágica em esperança e recuperação. É gratificante as pessoas reconhecerem o trabalho do policial militar que está todos os dias na rua, independente do horário. E é sempre bom a gente ser homenageado desta forma numa ocorrência. Infelizmente aconteceu a tentativa de suicídio, mas a PM estava presente para ajudar a atender da vítima. Com a ação rápida dos policiais militares, o resgate foi realizado e a vítima encaminhada para atendimento hospitalar. E o vereador Alexandre Xepa entregou moção de reconhecimento pelo trabalho... Trabalho. 3, 2, 1. E o vereador Alexandre Xepa entregou moção de reconhecimento ao comandante da 2ª Companhia do 31º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Itapema, o Rodrigo Chardong, pelo trabalho realizado à frente da companhia. O vereador Alexandre Xepa homenageou o comandante do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Chardong, pelo excelente trabalho desenvolvido no comando da 2ª Companhia, do 13º Batalhão de Bombeiros Militar de Itapema. É um momento muito importante, né? Pelo trabalho que ele prestou para a nossa sociedade, pela parceria que ele teve com o poder legislativo, com o poder executivo, o atendimento à nossa população, principalmente o carinho e o amor com as nossas crianças, né? Então, é um líder que merece todo o carinho e todo o respeito da população de Itapema. Chardong assumiu o comando do município em abril de 2021 e, em todo o período, implementou estratégias eficazes que contribuíram significativamente para o progresso de Itapema. A entrega da moção foi realizada na formatura de passagem do comando, dia 20 de dezembro. Assumirá o cargo o capitão Walter Pereira de Mendonça Neto. Além da passagem do comando, o evento contou com a entrega de materiais e equipamentos adquiridos por meio de convênio entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros. E depois da realização de uma enquete popular sobre a questão da Praça da Paz, os vereadores aprovaram a mudança do nome da praça para que se faça uma homenagem à fundadora do Coral Vivaz, Jeanne Barros. A Câmara consultou a população sobre a possibilidade de trocar o nome da Praça da Paz para a Praça da Paz Jeanne Barros e o resultado foi positivo. Foram 400 votos computados no canal Cidadão, sendo 345 a favor e 55 contra, o que representa uma aceitação de 86,2%. Jeanne Barros faleceu em maio de 2023. Durante 16 anos, ela esteve à frente como regente do Coral Vivaz de Itapema, mantendo constantemente a presença de 100 coralistas. O trabalho musical desenvolvido por ela trouxe muito aprendizado e grandes conquistas para o município. A Praça da Paz sempre foi referência para as apresentações do coral no município, por isso a sugestão da homenagem. O projeto para a mudança do nome partiu do vereador Adriano Pivoto, mas a ideia surgiu após a homenagem póstuma realizada pelo vereador Léo Cordeiro. Mas foi uma pessoa que fomentou muito a questão do grupo Vivaz, né? E trabalhou muito tempo na saúde, era uma pessoa extremamente querida na nossa cidade, então surgiu a ideia de dar o nome, não tirar o nome Praça da Paz, mas sim Praça da Paz, uma forma da gente homenagear essa moça que partiu tão cedo, junto com o marido, junto com os filhos. E surgiu, foi uma ideia sua, que naquele momento compartilhou com todos os vereadores, estavam presentes na homenagem, para que todos assinassem e que nós pudéssemos, então, deixar marcado ali na história da Itapema a história da Jeane. Para quem não a conhece, ela realmente deixou um marco importante, com tudo que ela contribuiu, tanto para a saúde, quanto para o Coral Vivaz, enfim, para inúmeras outras questões importantes para a nossa cidade. Então, é uma singela homenagem, mas que com certeza nos deixa muito felizes de podermos deixar essa marca em Itapema, do nome da Jeane. A enquete para a nova nomeação da praça foi feita por meio do Canal Cidadão, o novo sistema de ouvidoria digital da Câmara de Vereadores. O Canal Cidadão tem como objetivo tornar as informações e serviços mais acessíveis e atrativos ao cidadão, além do totem instalado no hall de entrada da Câmara de Vereadores, a plataforma também pode ser acessada pelo celular ou computador. E transparência, você sabe, sempre foi uma preocupação aqui da casa. Foi aprovado na última semana também o projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pivoto, que trata da questão da transparência, consolidação dos dados e do sistema de transparência do município de Itapema. A Câmara aprovou o projeto de lei do vereador Adriano Pivoto, que consolida a política municipal de dados abertos e transparência ativa em Itapema. De acordo com o vereador Adriano Pivoto, o projeto de lei tem como objetivo ampliar e fomentar a transparência no município e, em consequência, fortalecer a democracia entre os munícipes e seus representantes. A política de dados abertos está associada ao dever de transparência de administração pública em todas suas esferas. Para o vereador, a transparência é um desafio para a administração pública, pois o dinamismo da sua atuação deve estar alinhado com a permanente evolução tecnológica relacionada ao acesso à informação, produção e circulação de dados. No projeto encaminhado pelo vereador, os órgãos públicos integrantes da administração pública, a Câmara Municipal de Itapema e o Tribunal de Contas do município são exemplos de órgãos que se enquadram nessa lei. E esse foi o nosso último Jornal do Ano de 2023. Eu espero que você tenha gostado das informações e se você quer continuar sabendo muito mais sobre os vereadores aqui de Itapema, é só procurar pela gente nas nossas redes sociais. O endereço é arroba câmara itapema. Boas festas para você e um feliz 2024! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri